Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Quanto que ele cobrou, cara? Fala a verdade. 300 reais. Quanto? 300. Ah, você tá com brincadeira. Vocês entendem? Aí, ó. Aí, aí. Olha lá. Eu não posso falar a verdade, velho. Fala, avô. Baixa aí, avô. Baixa aí para discutir isso aqui. Vai, avô. Vai. Pode falar, avô. Pera aí, avô. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Para dar na cabeça dele? Por quê? Não, pera aí. Pera aí, você vai explicar para a avó. Não, vem cá. Fala para a avó. Vem aqui. Vem aqui. Fala para a avó aqui. Explica para a avó. O quê? O quê, rapazinho? Olha lá, avó. Cruzou as pernas e tá balangando o pé. Tô indo embora já, tá bom? Já vou embora já. Pode deixar. Ó, e volta. Você tem que conversar com o homem, com o gente e falar a verdade e tudo isso é tão muito mentira. Tá bom. O que você quer saber? Quanto você pagou? Baixa aí, vó. Rapidinho, baixei. Rapidinho, só rapidinho. Só um minuto. A gente vai parar já. Pergunta, vai. Quanto que eu paguei para lavar o carro? Ah, não sei o quê. 300 reais. Por isso que eu tô perguntando. 300 reais. Eu te respondi já, ué. Por que você tá falando que eu tô com brincadeira? Não tô com brincadeira, ué. Hã? Ó, não conversa mais comigo que você ganha mais. O que é isso, rapaz? Onde você viu uma coisa dessa? O que, vó? Ah, sai ninguém. O que que foi? Por que você não fala as verdades e não vem com mentira comigo? Pode erguer, vó. Mas não ergue muito, não. Só para aí e conversar aqui. Ô, vó. Eu tô falando a verdade. Tá tudo bem? Não tá. Por quê? Me explica por quê. Porque você não tá falando a verdade. Você quer que eu mostre o comprovante pra você? Quero. O comprovante de pagamento? Quero. Eu vou te mostrar a água suja que saiu do banco. Pode ser? Não, não quero saber de nada, nada, nada. É. Você não quer saber de nada? Nada. Ah, então tá bom. Tá bom. Melhor assim. Então vamos jantar? Eu vou jantar. Aonde? Com você. Você janta comigo? Se você for jantar, eu vou. Eu vou também. É. Mas é pra tirar a comida. Pra for uma miserinha assim, não. Tá bom. Eu vou tirar a comida. Então vamos. Vem. Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha. Eu vou tirar a comida. 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 Eu vou tirar a comida.